A comemoração da torcida do São Paulo aqui no centro de Rolândia nesse domingo. Eu nem tô sabendo se foi qual o campeonato que eles ganharam. Também não tô sabendo contra quem eles jogaram, mas pelo jeito o São Paulo venceu algum campeonato hoje aí. Uma torcida pequena comemorando. O rapaz falou aqui, o São Paulo ganhou a Supercopa do Brasil, venceu o Palmeiras e juntou dois campeões de dois campeonatos num só. Então é a Supercopa do Brasil. Mas pela importância, pouca torcida hoje aqui comemorando. O jogo acabou, acho que há poucos minutos. Então, espera-se uma grande torcida São Paulina aqui, né? Porque o ano passado eles foram campeões aí e o Canal Farina registrou uma grande festa aqui. Eu que nem sou São Paulino, acabaram me arrastando pro meio da bagunça aí. Pessoal, eu vou pra casa e depois a gente volta aí quando a torcida comparecer aqui na avenida principal da cidade pra comemorar essa importante conquista. E aí